Acho que a gente vai ter que passar por cima do foco U Umm Espera, espera, espera que eu te salvo, espera Muita calma nessa hora, pegou o pai Ok, soltei, soltei Ai, não, não! Spock, essa é a pior posição que eu já fiquei num jogo online Spock Ele tem pra frente, mano Spock, me solta Ah! Me solta Nunca mais quero ver você na minha vida Não Éited, ta... Logs. Tá, se vira ai.... Não, NÃO! CARA. O tintem A15 Sai fora, eu vou te dar um golpe de cor... Ai meu pezinho... PARA SMOK. Eu vou te . Eu juro que eu vou... Vou te percipar... Oplinho do seu pai. Ó o parkouro, ó o parkouro... PARA SMOK R G G R E R R Seu lixo. Perfeito. Perfeito. Vam borra... Vam borra! 40 segundos, muito bom. Isso é... Que é lentíssimo.